Música Residindo em Ponte dos Carvalhos Me chamaram pra cantar numa igreja Eu cantei uns treze nos de fogo E poucos deram glória a Deus Quando aquele culto terminou Uma oral da igreja se falou Este cantor aqui não canta mais Porque a igreja ele insultou Dizendo que quem não dá glória a Deus Até parece que já morreu Dizendo que quem não dá glória a Deus Até parece que já morreu Ele sabendo que eu sou de fogo E gosto do poder pentecostal Me convida pra uma igreja fria E ainda diz que eu fiz mal Só porque eu mandei eles darem glória O santo nome do Senhor A metade ficou espantada E o maior al se levantou Me repreende porque mandei eles darem glória Ao Senhor Me repreende porque mandei eles darem glória Ao Senhor Comido de bicho morreram Por não da glória ao nome de Jesus A gente ainda encontra crente assim Que proíbe da glória ao Senhor Esse frio ainda diz que vai pro céu Como é que ele vai se acostumar Se no céu é que vai ter barulho De trilhões de glória a Jeová Quem vai ao inferno ouve grito E o grito é ai, 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 ai É melhor ir para o céu comigo Se acostumar da glória Oh rapaz É melhor ir para o céu comigo Se acostumar da glória Oh rapaz Trabalhando eu Orando eu Cantando eu Em casa eu Na igreja eu Trabalhando eu Pregando eu Orando eu Cantando eu Na igreja eu Em casa eu Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Aprenda comigo, meu irmão, agora Eu estudei, só tem duas sílabas Diga, cló, fria, abre a boca Ló, fria, isso, ló, fria, não é fácil? Ló, fria, ló, fria, ló, fria Trabalhando eu, cantando eu, viajando eu Orando eu, lavando os pratos eu Barrendo a casa eu, eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória O Senhor é digno de glória Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória Eu dou glória, dou glória, dou glória, dou glória Eu dou glória O glória